O primeiro ASH Highlights fora dos Estados Unidos aconteceu no Brasil entre os dias 15 e 16 de maio. O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e pela Associação Americana de Hematologia. 600 profissionais da área médica, sendo que 60 de outros países participaram do encontro. O ASH porque o 25% do American Society da Hematologia, o 25% do nosso membros são internacionais. E, enquanto nós somos o American Society da Hematologia, nós somos muito alegres para nos nossos colegas e membros. Porque nós queríamos combinar essas duas coisas, Highlights of ASH com uma perspectiva mais global, nós pensamos que estender nosso Highlights of ASH para a América Latina seria um primeiro passo lógico. E muitos membros do nosso Comitê Internacional de Internacional são da América do Sul, e o Brasil foi um primeiro lugar lógico. O evento está nos surpreendendo mais do que nós esperávamos, porque a quantidade de pessoas, o nível das apresentações, a interação dos professores estrangeiros com o público, a recepção das empresas para esse tipo de atividade. Então, nós estamos muito contentes, esperamos que o próximo ASH Highlights seja também aqui em São Paulo, sob a coordenação da associação. Portanto, eu acho que é um sucesso. Por ter sido realizado no Brasil, muitos profissionais da América do Sul puderam assistir ao evento. É importante para que as pessoas que vivem em países vecinos possam assistir, porque às vezes ir aos Estados Unidos é um pouco mais caro e é mais custoso desde todo ponto de vista, tempo, dinheiro. É uma grande oportunidade para todos os hematólogos latino-americanos e asistir a um evento de esta magnitud, dado que para muitos é difícil mobilizar-nos até Estados Unidos. e é uma grande oportunidade de aprendizagem e de contactar com colegas de latino-americanos. O ASH Highlights no Brasil representa um grande avanço, uma grande inserção da área hematológica no contexto mundial. É muito importante, é uma chance ótima da gente, aqui perto da nossa casa, gastando pouco dinheiro, fazer uma ótima atualização, aprender e tentar acompanhar o mundo científico, que é tão rápido e a gente precisa de informação sempre. e com palestrantes de ótima qualidade, curso de alto nível. Até agora, eu vejo que a organização está excelente, os professores invitados são de primeiro nível e os auspiciadores igualmente. A organização do evento também foi elogiada. No final são todos temas super interessantes e obviamente as conferências, por lo menos as experiências até agora, sintetizam super bem e te atualizam. Então é super... é genial. Eu acho que está bem organizado, é bem organizado. As leituras que eu ouviu são realmente muito boas. Eu acho que está indo muito bem, e nós estamos muito, muito agradecidos aos nossos colegas brasileiros que fizeram isso tudo possível. E eu acho que foi todo um pouco mais sucesso que nós tínhamos esperado que seria. Eu faço a melhor avaliação possível. Na realidade, a gente estava preparado para esse sucesso pela organização que a gente vinha tendo junto com o Congresso da Sociedade Americana, mas eu posso dizer claramente para você que eu estou superando as expectativas.